Olá, está começando mais um Minuto Araçariguama. Aqui você fica sabendo de tudo o que acontece em nossa cidade. Cidade Araçariguama aproveita o mês de julho, mês de férias, para fazer algumas reformas nas escolas municipais. Veja quais são as escolas e o que está acontecendo nelas. Desde 2017, nós temos investido na infraestrutura das escolas. Começamos lá no início da gestão da Prefeitura de Leymar, onde nós reformamos, pintamos e readequamos todas as escolas, além da inauguração e readequação de várias outras. Essa ação visa atender um item constitucional, um item da própria LDB, das leis municipais, e dar acesso e qualidade. Durante as férias de 2000, deste ano, agora deste semestre, nós fizemos reformas pontuais em algumas escolas. Então, são ações importantes, como troca de piso, troca de janela, para dar a melhor iluminação, que vão impactar na aprendizagem dos alunos. É o nosso governo, o governo da Prefeitura de Leymar, sempre pensando nessa prioridade, a formação humana. Para isso, o prédio tem que estar pronto e adequado. Dia a dia, ponto a ponto, estamos cuidando da educação de nossa cidade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto